Bom pessoal, eu não conheço bem, né, Chester Bennington e nem Chris Cornell, mas o pessoal jovem tá me perguntando muito e eu tô aqui pra falar. Esse menino, infelizmente, o Chester Bennington, se matou ontem. E o grande, o que é mais estranho, né, na parte espiritual, é que o Chris Cornell, há dois meses atrás, também fez a mesma coisa, mas não é isso. É que ele é ontem o aniversário dele. E eles eram amicíssimos de bandas diferentes. A pergunta é, um veio buscar o outro? A resposta é, sim, né? Não é que ele veio buscar, mas provavelmente, como amigos e suicídio, a gente vai pro Vale dos Suicidas. É muito ruim, cara, é muito escuro. Ele, atordoado, precisava de energia de alguém vivo. Se acoprou no cara e, obviamente, que fica a intenção dele, a forma dele viver no cara. O cara, provavelmente, já tinha essa vontade de se matar, mas fica uma psicose espiritual, sabe? O espírito do amigo do lado, o espírito do amigo, eu vou porque eu não vou, eu vou, não vou, o cara tá aqui do lado. Eu vou. Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Vocês jovens, atentem pra isso. Pelo amor de Deus, nunca suicídio. Vamos orar o Salmo 70. Olha, eu tô arrepiada. Pros dois, porque agora são dois no Vale dos Suicidas, juntos. Então é mais fácil a gente orar. Um beijo pra todos. Um beijo pra todos.